Você vai ver na edição de hoje, feminicídio, homem é suspeito de matar a mulher com facada pelas costas. O casal já acumulava quase 20 boletins de ocorrência na polícia. Ainda na região do Vale do Mucuri, mãe de uma adolescente procura polícia depois da filha contar para ela que foi abusada sexualmente em uma festa. Um homem que estava no evento é investigado. CRLV 2023, você tem algum veículo? Já pagou o documento deste ano? As autoridades de trânsito já começam a fiscalizar. E a duplicação de importantes rodovias que passam pela região leste, entre elas a BR-381, é o sonho e a realidade acelerando a cabeça de quem depende do progresso. Agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste MG Record